Oi, gente! Você que ainda não tá seguindo o blog da Lisa, segue lá no Instagram, corre lá, tem notícias quentinhas todos os dias e fofocas também, tá? A gente adora uma fofoca. Falando de fofoca, as sérias da N. Sibirella em Orlando, lá na Flórida, nos Estados Unidos, e está dando o que falar. É, gente, ao dançar até o chão, em uma baladinha de lá, porque as baladas dos Estados Unidos deixa pra lá, né, gente? Vamos comentar aqui agora. Um rapaz que tava lá presente, um rapaz gringo, se encantou com a Mirella e fez uma chuva de dinheiro em cima dela. Esperta que só ela, Mirella, aproveitou para dançar o hit Passando o Rodo, seu trabalho com a participação da foca Lara Silva e Itaína Costa. Danadinha essa Mirella, hein? E aí, e aí, e aí? Chuva de dólar, Mirella! Amanhã ela te vende por conta dela. E aí, os caras estão jogando dela pra ela. Dança, dança! Meu Deus, Gabriel! Dança a mão! Caramba! Tudo meu! Todo mundo com a mão cheia! É tudo meu! Dança! Mas tem uma outra ideia! Dança a mão! Ô, Mirella, tá com a mão! Menino, tá tendo uma coisa! Meu Deus, Mirella! É tudo meu! Calma! É tudo meu! Uh! Joga de dez, joga de dez, joga de dez! É tudo meu, tá? É tudo meu, tá? É tudo meu, tá? É tudo meu! Mano, vai ser! Eu não quero ativar dinheiro, não quero ativar dinheiro! Tem nada! Calma! Vai, velho! Amigo, ó! O que que é isso? Gente, o menino tem a mão! Não para! Não para! Não para! Não para! Joga de dinheiro! Joga de dinheiro! Joga de dinheiro! E aí E aí E aí E aí Oh mulher Oh mulher Gente eles estão pegando todo o meu dinheiro Vocês podem mandar eles me dando 50% 50 Veio da minha bunda esse dinheiro Não quero saber Pode me dando 50% É only for Oh não é nada é meu Joga morte Guarda 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 Meu Deus Ele subiu Calma 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 garoto Olha aqui É meu tá 50% 50% Veio de mim tá É meio a meio É isso Já faz as contas aí 50% é meu Vai amigo Vai 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 Joga Joga Ai Gente Eu tô chocada Gabriel O monstro Não tá entendendo nada Pega aqui mulher Vai 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 Aguarda Eu falo não Eu falo não Não Amigada Eu amo o Brasil Eu amo o Brasil Eu falo não Eu falo não